A história vai caminhando, ontem pessoas muito capazes foram conduzindo, ontem estava nesta função, nesse ministério de grão chanceler um outro irmão meu e ele fez o melhor dele. Amanhã um outro virá, hoje eu estou aqui. Então sendo eu que estou aqui com vocês, eu vou tentar não me furtar deste compromisso e desta missão e vou tentar dar o melhor de mim. É com esse comprometimento que o arcebispo metropolitano de Campinas, Dom João Inácio Miller, inicia sua caminhada como grão chanceler da PUC Campinas. Na manhã de hoje, Dom João foi recepcionado e homenageado durante uma cerimônia no auditório Dom Gilberto. A função do grão chanceler é manter sempre a vela acesa perto do rosto de Cristo. e o evangelho aberto para que a vida e a missão possam percorrer também pelas páginas da Sagrada Escritura. Estiveram presentes na celebração professores, alunos e funcionários da universidade, além de lideranças religiosas e políticas. A gente sempre fala que a parte religiosa, a fé, é muito importante para as famílias, para as pessoas, principalmente nesse mundo conturbado que a gente está vivendo. Então receber o arcebispo, ele dar início à sua missão e agora de uma forma especial aqui também na PUC, numa outra incumbência que ele tem, é algo para Campinas de muita importância. Com muita alegria, nós recebemos o Dom João Inácio Miller na nossa cidade, na nossa arquidiocese e não tenho dúvidas nenhuma que vai ser um condutor que vai trazer mais tranquilidade e mais paz porque ele tem essa capacidade de juntar as pessoas e para nós isso é muito importante. O reitor da PUC Campinas, Germano Rigazzi Jr., destacou a missão da universidade e enalteceu a contribuição de Dom João para que a instituição permaneça integrada aos valores ético-cristãos. Dom João, pedimos a Vossa Excelência Reverendíssima que esteja junto de nós e nos ajude a ampliar nossos horizons, enfrentar os desafios da nossa missão e a encontrar novos caminhos. Nossa arquidiocese esperou ansiosa por seu novo arcebista. O coração da nossa universidade pulsou com o da arquidiocese pelo seu novo grão chanceler. Ambos, igreja e universidade, são muito conscientes de que não pode haver catolicidade sem capitalidade. Por isso hoje, nosso coração se alegra. A CIDADE NO BRASIL